Chabadão de uísque, louco de maconha Chabadão de uísque, louco de maconha Combinação perfeita pra sarrar nessas piranhas Chabadão de uísque, tá ligado? Louco de maconha, chabadão de uísque, louco de maconha Combinação perfeita pra sarrar nessas piranhas Combinação perfeita pra sarrar nessas piranhas Aê, a combinação é essa, tá? Porque na onda do balão que tudo fica divertido Na onda do balão que tudo fica Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo Eu vou só a Rony, tu e tuas colegas nos amigos Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo Eu vou só a Rony, tu e tuas colegas nos amigos Tá tudo tranquilo Tua tia não vai ver não, tua prima não vai ver não Tá com nós, porra Piranho na brota, na reta, brota na reta vai ter que me dar Impostor tá furioso, tá doidinho pra te empurrar Piranho na brota, na reta, brota na reta vai ter que me dar W1 tá furioso, louquinho pra te empurrar Copo de caipora na mão, encostado na meota Me responde agora, me responde agora Tá pousada na meota, tá pousada na piroca Me responde agora, me responde agora Tá pousada na meota, tá pousada na piroca Me responde agora, me responde agora Tá pousada na meota, tá pousada na piroca Já lembrou a passada lá né Aê caralho, agora sim, bate palma, DJ impostor de novo E aí E aí